Cuidando da natureza, Sérgio Caparela. Vamos cuidar da mãe natureza, preservando a vida do nosso planeta. Não desperdicem água para não faltar. Separe todo o lixo para reciclar. Não destrua as matas, árvores e flores que enfeitam o mundo com as suas cores. Não polua o ar. Isso não é legal. Na certa, vai causar o aquecimento global. Vamos trabalhar nessa tarefa urgente. Para preservar o nosso primeiro ambiente.